Olha, gente, caminhão parado, hein? Caminhão parado, a pessoa se perde, bateu na traseira, não deu muito o que fazer. Marginal da ESP, já está na cidade de Campinas. O pessoal foi para o local, o corpo de bombeiros para o local, aí a carreta, imagina o impacto que acabou sendo contra o caminhão. Aí está uma... tanto a polícia científica, que é o Instituto de Criminalística, foi para o local para saber exatamente o que aconteceu. De repente o motorista perdeu o controle, que perdeu o controle com certeza. Agora, será que dormiu? O que teria acontecido? As imagens são impressionantes, viu? Ele sai praticamente, decola com o carro e acaba batendo na traseira do caminhão. O pessoal do 9º Distrito foi para o local, da Polícia Civil, como também... Olha lá, é impressionante, gente. Ele tinha praticamente ou quebrou barra de direção ou dormiu, mas o impacto é muito grande. Tanto que teve aí, infelizmente, aí nós tivemos a morte instantânea desse motorista. Ah, mas não entra na nossa contagem, pouco importa. É mais uma vítima. E aí vocês vejam, linha, não chovia, qualidade do asfalto muito bom, uma reta, sinalização de solo e a pessoa praticamente decolou com o carro batendo. O impacto deve... imagine, se tivesse a 80, 100 por hora, o impacto que foi contra uma muralha. Vamos dizer isso aí, né? Estava aí como se estivesse batendo num muro de concreto. Foi o que aconteceu ontem, comemorando, se lembrando da morte de Ayrton Senna, há 30 anos. E o que aconteceu com a Ayrton Senna foi exatamente isso. Quando houve o choque, o pessoal acha que foi a barra de direção que acabou quebrando e tal, mas não. Ele quebrou a base do crânio e ia cair em função disso. É muito simples você imaginar o que é você estar numa velocidade e bater e, de repente, parar, repentinamente, o cérebro está se movimentando. Então, pega um ovo, chacoalha, chacoalha, chacoalha e coloca o ovo na mesa. Você vai ver que ele vai ficar se movimentando por muito tempo. É um bom exemplo. A casca do ovo é o nosso crânio e a clareagemma é o cérebro. É exatamente isso se você fizer o teste disso. Gente, daqui a pouquinho, falta pouco, hein? Para que você possa participar do sorteio de um dos pacotes, para quem for sorteado, escolher um pacote de um dos produtos da Croação em Companhia. Para isso, mensagem de texto. Nome completo, bairro, de que forma está nos acompanhando, ou seja, a plataforma e eu quero. No final, uma pessoa terá direito a um pacote de um dos produtos da Croação em Companhia. 19-99412-6655. Aguarde grandes novidades.